Música Esta observação tem cerca de 6 anos e neste momento temos um espaço dedicado às observações astronómicas que principalmente se distingue por um espaço de recepção, que é este edifício, e um conjunto de plataformas localizadas estrategicamente, quer com um ângulo especial para o céu, quer numa zona especialmente escura do terreno aqui do observatório, junto aqui do lago do Alqueva. Foi o primeiro observatório construído especialmente para observações astronómicas e está localizado numa zona que tem características particulares, que está numa zona com muito pouca poluição luminosa, quase nenhuma, tem um céu extraordinário, ou seja, temos muitos dias de céu limpo durante o ano, portanto é um dos céus da Europa com o maior número de dias de céu limpo, conseguimos ver planetas, galáxias, nebulosas, e portanto, e deleitarmos, digamos assim, com os nossos sonhos de infância, onde percebemos que nós somos muito pequeninos no meio do nosso cosmos, portanto somos um grão de areia no meio deste universo, que está constituído por milhões de galáxias, milhões de nebulosas e, claro, milhões e milhões de estrelas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti